Olá pessoal, estou aqui na Policlínica do Cochipó, estou aqui na recepção e não tem recepcionista. Estamos aqui desde as 5h40 da manhã, não tem recepcionista na Policlínica do Cochipó. Diz que uma está de folga, a outra está de férias e a outra está no seu horário de descanso. E aí sim, não tendo recepcionista, os pacientes têm que preencher as próprias fichas, não é isso? É verdade, nós estamos sofrendo aqui, chegamos aqui, não tinha ninguém para atender, um pedindo para o outro preencher, outro tem problema de preencher, passei mal no ano, preencher no alto, cheguei aqui, não tinha ninguém. Tem um médico, mas não tem recepcionista para atender, a gente é aqui porque sem saber o que fazer, porque onde que já se viu uma Policlínica desse tamanho, uma região dessa, que tem que ter, a população é imensa, aí o seu paciente tem que preencher a ficha? A senhora preencheu a própria ficha? Eu não preenchei, mas a outra paciente que preencheu para mim, porque eu estava... E você, você preencheu a própria ficha? O meu filho, você preencheu a ficha? Preencheu, sim, tinha mais outras pessoas que preencheram. Ela pediu ajuda, porque ela não estava mais sabendo preencher, a outra pediu para ela. Tá, olha só, assim não dá. Se a gente tiver que preencher a própria ficha para ser atendido, como que vai ser o nosso atendimento? Se na hora que a gente chega da Policlínica, o primeiro encontro que a gente tem é o mau atendimento, como que sai da porta da recepção para dentro, como que fica, né? Vamos encontrar outros problemas aqui da Policlínica. O rapaz me chamou aqui para falar comigo, você viu ele? Aqui, ó. É nessa sala aqui. O que a gente vai fazer? Olá. Eu faço... O que a gente vai fazer? Eu estou fazendo. Eu estou fazendo a gente fazer a ficha lá. Vamos? Vamos fazer. O senhor é clínico, Geraldo, aqui? O senhor. O senhor falou para nós que ela estava no horário de descanso. Não, muito provavelmente. Eu não disse nada com certeza, até porque eu cuido da minha... Da sua atuação. ... função da minha área, eu atuo na minha área, né? Então, aqui dentro da unidade, cada qual tem a sua função. Eu cuido da minha. Eu tanto cuido, que eu estou aqui cuidando. Que bom, obrigado. É que eu cheguei a 5h40, e da hora que eu cheguei, até agora, não viu nem a parência. Senhor, você não viu a 5h40, porque 5h50, eu trouxe a última paciente que... Eu estava conversando com o Alistandro ali fora. Porque ela estava ali na recepção. Eu até chamei o apoio da polícia, se caso fosse necessário, mas eu despercebi que não seria necessário o apoio da polícia militar, até porque foi pacífico a visita. Não, mas aí é o seguinte, eu acho que teria que começar dizendo que a unidade, nem coordenador tem. Isso nós estamos fazendo. Um veículo, ele não... um veículo precisa de um piloto para tocar. E ele me informou isso com boa certeza. Concorda que a unidade tem que ter um coordenador na unidade. Quer dizer, se nem coordenador tem para poder administrar e coordenar uma unidade, o senhor imagina que responsabilidade nós teríamos diante de ter alguém aqui ou não, né? A nossa é bem meloma. Não tem coordenador nessa unidade de saúde. No momento. No momento nós não temos. Desde a mudança da gestão, quando acho que a... Sim, ficamos só com a responsável técnica, em questão da coordenação. Quando acho que mudou a gestão, já mudou também. Então passa a ser claro um problema de gestão. A gente está com ausência de gestão desse espaço público aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? E o que o senhor queria me mostrar? Olha, essa grande demanda de paciência que vem à procura, que liga para a polícia, que pede para fazer atendimento, é classificado e atendido. Chega a fazer a medicação, se nega a fazer a medicação. Então, onde está esse mal que ele estava sentindo? Onde está essa doença? Será que a doença dera apenas conversa? O senhor está dizendo que muitos pacientes vêm, faz o pré-atendimento, faz o atendimento, e na hora da medicação ele se recusa a fazer a medicação. Então assim, um paciente desse está mal? É um paciente grave? Não, mas esse é sempre? Quantos dias? Outra, paciente está 5 dias com dor, paciente está com 3 dias de dor. Você prepara a medicação, você faz, na hora que faz, o que ele quer? Uma testada. Perdeu o material... Então assim, é a doença ou é a testada? Ou é a preguiça de trabalhar? Na verdade, são dois casos. São vários fatores. São três fatores que o senhor me apresentou. Um é a ausência de recepcionista, que não pode acontecer na policlínica. Certo. Segundo, é a falta do coordenador, que também não pode acontecer na policlínica. E o terceiro caso é um pedido à população de conscientização de que não podemos desperdiçar o tempo do servidor público que está atendendo à saúde, para esse tipo de atendimento que não é... É o que você gasta com um soro, você gasta com a equipe, você gasta com agulha, para não tomar. É a medicação. Concordo. Então esse é um gasto para o município. Concordo. Então assim, essa parte de gestão também... Eu queria... Não estou filmando vocês. Não estou filmando vocês. Não, não estou filmando vocês. O que eu quero te perguntar é o seguinte, quem é que vai atender a recepção agora? O senhor vai dar força? Você falou que ia dar uma força para a gente? Sim, vou dar uma força para vocês e quero saber qual é o nome que vai vir para cá agora. Ah, agora foi. Eu não sei nem a escala de janeiro e fevereiro. Para saber quem vai estar desplantando. E qual é o nome? A recepção é que o pessoal da cidade... Não tem ninguém lá agora. Agora não. Então assim, não tem como a gente resolver uma coisa que não é da nossa. Não é da competência da enfermagem. Mas é da nossa competência. A enfermagem tem aqui. Certo, mas da nossa competência. A gente deixa o paciente preenchendo a ficha? O paciente vendo o que ele vai fazer? Depende da demora, até porque eu sou apenas uma pessoa. Essa recepção, ela não gera um impacto aqui em cadeia? Por exemplo, se ele preenche errado lá. Se ele faz uma orientação errada lá. O que que aconteceu? O paciente não vai escrever o que ele está sentindo. É só nome, endereço e data de nascimento. Isso foi pedido até porque eu tinha um paciente na minha sala, atendendo quando chegou um senhor mal educado, grosso, entendeu? Uma pessoa totalmente desequilibrada, carente de saber da recepção. Eu falei que não tinha. Ele não tem recepção. Aí ele já começou a ligar não sei pra quem, pra mim também não veio ao caso. Entendeu? Posso ver uma ficha que ele preenche lá na frente? O tempo... Oi? Posso ver uma ficha da qual ele preenche? Não, qualquer uma ficha. Sem nome, tem alguma? Alguma ficha em branco. Em branco, muito mesmo. Só lá na frente. Só lá na frente. Essas questões daqui... Moço, dá licença. Da classificação de risco não é eles que preenche. Ele recebeu uma ficha da mãe que não quer medicação e já foi embora. São duas. Isso é criança. Isso é criança. É os graves de madrugada. Preocuparam que ela tá com ficha. Esse horário é atestado. É que é atestado. Não vai tomar medicação. Mas eles conseguem atestado? O médico dá, consegue. Algum momento o médico... Fala assim, você vai tomar medicação... Aí você diz, ah, o senhor cadernáculo, o médico tem algum momento que ele já entrega... Mas não deveria ser o procedimento padrão? Não emitir atestado sem a... É só por comparecimento. É quem dá pra declaração de comparecimento. E na verdade ele diz assim, o médico alfabia. Se ele achar que houver necessidade, realmente, e ele falar que tá muito mal, ele pode a fazer. Mas depois que ele toma a medicação, deixa aqui. Quando ele percebe que tem algum mínimo motivo. Aí ele põe no dia, do primeiro... Ah, tô nesse período que estou aqui. Mas não há dois, três dias depois. Não. Mas naquele momento. Ele só trabalha na hora. Aí vai pra sassoura. Se ele tomar a medicação realmente, ele tem ansiedade, no final ele pega atestado que já dá. Esse que eu pensei de método correto, né? É. Mas não é todo mundo assim. Uma mínima parcela que realmente precisa de atestado. Ou ter algum problema real. Teve gente madrugada, esse dia que não tinha funcionário, tava difícil. Mas a gente ficando, se ela ficou antes, ela tava com dor. Se achar, tipo, qualquer nota dela veio três meses da manhã. Falar que ela tava com um depoimento de mais de três meses que eu não conseguia pagar pra... Então, pelo... Deixa eu entender. Entendeu? É uma pequena parcela que não precisa de atestado. Vereador, o que nós precisamos é que a unidade básica funcione, entendeu? Pra esses casos que são... Não chegar aqui demais. Esses casos que não são de urgência e emergência, ser atendido lá. Entendeu? Porque, assim... Porque, assim... A política vem... Eu falei pra você, a política não consegue absorver. A gente manda isso pra Secretaria de Saúde, o relatório dos tipos de atendimento que teve, de quantidade de pessoas que pediu o atendimento e não fez o... Eu acho que manda... Tem uma pessoa que pega as fichas e faz tudo isso, hein? Mas nós temos alguém aqui? Não, eu não. Chega de grande dia. Que aí o funcionário pega todas as fichas que pôs no mínimo de padrão, e a gente vai guardando. Aí ele faz. Tem uma estatística de atendimento. Tem que buscar o cartão do SUS do Daniel, viu? Pra poder fazer regulação. Tá, ok. Então tá. Obrigado a vocês pelas explicações que vocês me deram. Eu não filmei vocês. Eu estou aqui só com o áudio. Vocês estão com a identidade preservada. E eu quero dizer que eu vou amanhã... Oi? Eu vou hoje mesmo... Ele não tem cartão do SUS? E vou citar a questão do coordenador e vou com a questão de uma pessoa. O que que acontece? É... Não tem... Alguém está na farmácia. Alguém da enfermática está cobrindo a farmácia. Não tem alguém do técnico laboratório. Alguém da enfermática desviado pra ficar no laboratório. Não tem alguém... Vai alguém. Mas quem que está relatando isso? A relação também... Já vem mais de anos. Não é de agora que começa a ter gestão. É... Não, mas rotina... A rotina que não tiver relatada, por exemplo... Vocês ficam desprotegidos. Não, mas o relatório nosso no livro é relatado. Porém... Nada é feito. Relatado... A... Solicitado... Isso é feito. Entendeu? Porque igual eu falei pra vocês... Quem sobrecarrega somos nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui que estamos tomando. Agora eu falei... A recepção faltou quem vai tomar a enfermática na classificação. Enfermática na classificação faltou quem vai sofrer a enfermática de dentro. E assim... Vai assim... Se tem dois médicos, um faltou, um fica sobrecarregado. Entendeu? Entendi. É assim que de uma maneira geral, falta funcionário da sua área. Alunos... Mais dois... Alunos... 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 E não entregam dois pra ela. Alunos... 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 Hoje o que nós temos é quantos técnicos de enfermagem nesse... Cinco. Cinco técnicos de enfermagem. Pra dar conta do boxe. Dois clínicos geral e um pediatra. Isso. E três enfermeiros. Pra dar conta do boxe. Dos internados. São 15 pacientes internados. Da saída de ambulância. E esse corredor que não para. Ou seja, os dois lados de atendimento é essa equipe. Três lados. São boxe, internados e balcão. No caso é esse pessoal que não fica internado. Tem paciente que está internado desde a gente ontem naquela maca lá. Aquele senhor dobro que não tem... Uma coisa que a gente tem que dizer assim. Uma maca com roda. Não tem. Como é que ele transporta paciente? É com medo do plantão? Não consigo. Cadeira de roda? Não temos. Não tem. Não tem roda. Não tem as coedas. Aquele senhor está internado no ar. Desde anteontem que não chegou a noite. Não tem vaga pra ele. 2008 internado. Nossa capacidade não é pra essa. É que o leite seria de observação. 24 horas. Mas fica internado. Porque a maioridade dá pra internar. Olha as condições. A enfermaria que está sem lâmpada da pediatria. Mais. Bem mais de dois meses. Você vai lá que está com menos mosquito. Não tem mais condicionado. Assim a menina acaba misturando com a masculina. Então assim. Falta uma estrutura melhor. Água. Essa noite teve água. Aqui nessa pia tem mais de seis meses que não tem água. Na cozinha ontem tinha. Antes de ontem não tinha. Refeição nossa virinha. Agora vem demais que tem aqui. Ninguém consegue comer. Aí faltam os pacientes. Nós tivemos a nossa pra dar pra eles. Aqui nós. Essa noite a gente fez militares. Eu estou duas pontão seguindo. Duas noites. Antes de ontem não tinha água. Frequentemente não está tendo água. Essa pia aqui tem bem mais de seis meses desse jeito sem água. A gente quer. A gente vai lavar lá. Ou então tem que lavar a mão com o choro. Que é frequente. Falta água. Esparadrapo não tem. O que tinha no começo da noite. Tinha começado um esparadrapo. Álcool. Ela está falando que está vindo um litro por dia. Para ficar 24 horas do álcool. Tem álcool sem esparadrapo. Material de consumo. Essas coisas tem. Essa semana teve com ela. Acho que está chegando. Ela já sabe de tudo nisso aí. E nós já relatamos para ela. Vocês relataram isso para a secretária de educação? Tudo, tudo, tudo. Saúde. Não. Para a secretária de saúde. Desculpa. Como que trocou essas flores? A norma veio essa semana com o pessoal do dia. Ela veio aqui com nós. E nós já relatamos tudo para ela. Segunda-feira. Tudo, tudo, tudo. Todos os problemas. Está ok. A diretora da secretária de educação. A nova secretária de educação. É. Ela é revente com nós. Está ok. Está bom. Obrigado. Mas olha. Em todo caso. eu preciso saber que hora que entra o novo pessoal da recepção. O que é que eles podem passar de duas horas. Tem que passar de duas horas. Sente horas. Troca. Não. Não. um técnico de manhã. 934 reais. É o meu salário. 934 é o salário de um técnico. 11 mil. Eu não falo que o vereador não faça nada. Não. Não. Você está certo. Você acha que não graça nós trabalhar por esse salário de 934 reais? Não. Eu não acho que tem graça. Para dar conta da foliclínica com isso aqui. Quando é de tarde você não aguenta ficar em pé. De tanto trabalhar. Porque eu sou daqui até 7 anos. Nesse pedaço aqui. Quando chega na minha casa. A senhora é concursada ou contratada? Sou contratada. Chego na minha casa. Não tenho coragem de dar um copo de água para uma pessoa se esticar. Minha filha de criação veio de Dourados essa semana na minha casa. Na segunda-feira. Chegou. Quando eu me visitar. Não tinha coragem de fazer um copo de suco para beber. Eu não aguentava. Senta minha filha. Fica aí minha filha. Que ela é de criação. Minha filha é de criação. Senta porque você não está aguentando nada. Não aguenta porque você trabalha demais aqui. É o livro que é esse. 934 reais. Isso é o salário de gente? Qual a sua idade para ele? 60. Eu vou fazer 68 dia 20 agora. Correto. Olha só. Isso aí eu conferia também. A questão salarial. A questão salarial. A questão salarial. Vocês tem sindicato. Não tem? Não. Não. A princípio. A princípio é pela lógica legal. Vocês tem sindicato. Sim. Inclusive é um dos procedimentos do qual se deve reclamar a questão salarial. Certo? Se está funcionando ou não. É já uma questão da categoria de vocês em relação ao sindicato. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. A população tem um salário tão baixo quanto o do profissional que está atuando. mais. Mas é isso que a gente fala. A política tem que mudar. O que precisa mudar? A política da saúde. Por quê? Explicava a população onde ela deve ir. Por quê? Está simples e fácil. Só para na Policlínica. Cospor. Verdão. Planalto. Mora no Ouro. Pedra. Pedra. O servo político é falar para o ACS. O enfermeiro do PSR. E falar assim. Como que é sua visa domiciliar? Se um paciente está com dengue a 3 dias não deve procurar. Não é Policlínica. É a unidade básica de saúde. Porque ela precisa fazer uma notificação. Ela precisa fazer uma vistoria para ver se há foco na casa dela. Nós aqui não saímos daqui. Não tem como a gente sair daqui e ver como é que essa casa. A gente já chega aqui com a pessoa. Já com febre. Então isso aí. Se a base funcionasse. E explicasse a população o que que era um caso de urgência e emergência. Você poderia ter certeza que vai poder ganhar 500 reais. Que a gente vai ganhar tranquilo e feliz da vida. Por quê? A demanda de urgência e emergência é mínima. O que que a gente tem? São pessoas mal educadas. Pessoas que não tem nada. E causam tumulto nas unidades de saúde e das Policlínica. Onde causam desconforto em todos os funcionários. Desde a recepção, classificação, bloco de emergência. Em todos os setores. Então quanto não melhorar essa parte política de unidade básica de saúde. Eu garanto pra você. Vocês políticos nunca vão conseguir melhorar a saúde de Cuiabá. A gente todo o postinho de saúde funcionar. Todo o PSF funcionar. Como fosse o terminal. Como é que chama a escala? É... Como é que chama a escala? É... É... Na situação que você vê. Você olha na agitária. Olha todas as coisas. Toda a pessoa que chega. Toda a pessoa classificada. Com essa classificação. Impossivelmente está com dor. E não tem uma frequência cardíaca aumentada. Uma pressão aumentada. Então você... É teu parâmetro. É teu parâmetro. É teu parâmetro. Não vai te dizer. Ninguém está com dor. Podemos pegar uma frequência baixa. Pode ser assilar. Vocês deveria. Daiра você sempre tem uma parte da mulher que ele não quer ir. Mas, mas tem uma coisa que eu quero. É uma grande questão. Que eu quero pedir pra vocês. E que é as vezes a minha interpretação de fora. Pode não ser verdade, mas é a minha interpretação de fora. A minha interpretação de fora é que sim! Às vezes tem pessoas que estão vindo até as unidades de saúde. Como esta policlínica por exemplo. E vem atrás de um atestado Sim, pode ser que sim Mas vocês como profissional Não podem perder fé Nas pessoas que vêm aqui E pré-estabelecer que muitas delas já vêm Não, sim Sim, porque da forma que você falou Da forma que ela também está falando Quando a gente já imagina Que muita gente vem por causa disso E coloca por causa da nossa experiência Do nosso empirismo Ou seja, do momento que você já vive aqui Quanto tempo você vive aqui Você sabe do problema que tem A maioria das pessoas se lhe vem aqui por causa disso Mas a gente não pode penalizar As pessoas boas que vêm precisando do atendimento Em troca das pessoas ruins Que fazem mau uso da unidade O que vem no comparativo A maior parte das pessoas As pessoas que ficaram com amarela e vermelha Realmente precisavam Podem observar As fichas dela Que o médico fez As pessoas que ficaram com amarela e vermelha Ou seja, pessoas que você tem que ter realmente uma novidade Qual a resposta que ela tem no atendimento É um doente que vai voltar Todo mundo realmente confusou com os soros Começando a desmadurada Chegam com o plantão lotado E começando até a conseguir melhorar Aí chega uma certa hora Quem realmente não tem nada Ele vem e tem um certo horário para chegar Aí pega as fichas, né? Isso vai ficar verde Ele realmente tomou Quanto tempo ele ficou triado na espera Quando você quase fica verde É aquele que pode esperar Porque tem um lugar de dificuldade Eu vou pedir a estatística disso aqui Eu quero saber quantos pacientes Vêm até aqui Quantos tomam medicação E quantos tem realmente Identificado um problema sério E quantos estão só utilizando Isso aqui só para pegar um atestado Eu sempre falei para os outros colegas Mas essa é a opinião sua de profissional Na opinião dos pacientes Também tem uma opinião diferente Eu quero deixar claro isso Que a opinião dos colegas Mas é uma situação O paciente não tem orientação a domicílio A partir do momento que ele recebe acesso Tipo assim, ele aceita acesso Na cara dele primeiramente Ele começa a se informar Ele já começa a saber Onde procurar aquele atendimento Até porque a gente também tem um ambulatório Aqui no fundo Onde a pessoa marca com um especialista Marca com um clínico geral Marca com um pediatra Com um geriátrico Porém, ela só se fica sabendo Informada até então Quando a gente está falando aqui A segundo ou o paciente Se o paciente chega para mim e fala isso É porque a base não foi lá Não fez a parte dela Não orientou onde ela deve procurar Eu vou levar isso Ou outra coisa Se vocês quiserem melhorar a saúde Tire a classificação de risco Obrigado Quem fez ficha de horário atendido E quem estiver morrendo vai morrer Porque os pacientes veram que chegaram primeiro Infelizmente é isso Porque assim O pessoal acha Porque se está duas horas esperando Eles tem que se alergar primeiro É que ele está passando mal Porque tem hora que chega a pessoa Com a pressão autoglicemial Que você é pelo boxe A pessoa vai lá E te maltrata Porque ela está esperando a duas horas E eu colocando a pessoa É, mas se tiver alguém dando explicações Eu acho que as coisas não vão ser tão estressantes como são Só que a gente não tem A gente chega no lugar A gente chega no lugar Não tem ninguém dando uma explicação Não tem ninguém falando o que está acontecendo Você não sabe disso aqui não Eu, para tomar conhecimento disso Eu tive que vir aqui conversar com vocês Para tomar conhecimento Tem que vir aqui perguntar para vocês Toda a população tem que vir aqui Perguntar para vocês Não, se a base funciona Nunca que ela vem Então, mas se tem alguém lá na recepção Mas aí que está Se tem alguém lá Para dar a primeira entrada Eu estou entendendo Estou entendendo que a partir do momento Que se não tem alguém na recepção Para dar a primeira entrada Não Se não tem alguém lá Para dar a primeira entrada Você tem um efeito cascata Você tem um efeito cascata Da reação da população Você está falando que não tem alguém Na unidade básica É um efeito cascata Não tem alguém lá Não tem alguém aqui Aí vem para cá Mas esse povo dos anos que tem Que vem aqui direto Sabe de tudo Mais que você Com certeza Eles fazem a mutuação Porque eles gostam Eles sabem de tudo Tá ok Eu vou me informar Tá bom? Obrigado Você vai dar uma ficha lá Fazer as fichas lá, vereador? Fazer as fichas lá na recepção? Faço Faço sim Vou ficar lá com prazer Vou lá Me dá uma caneta lá Toma aí Me dá aí Vou fazer E vou ficar esperando a pessoa aparecer E fazer Vou ajudar aqui na recepção Não tem ninguém aqui Eu ajudo Você já preencheu as fichas? Eu mesmo Você mesmo preencheu? Eu faço preencher ainda Falta preencher? Vem cá Vou ajudar o senhor a preencher as fichas Segura aqui o celular também Por favor Obrigado Vamos pegar uma ficha em branco aqui Fazer Do mesmo jeito A calculação vai fazer Aqui ó O senhor tem carteirinha do SUS? Sim O senhor pode me chamar o nome do senhor? Eu também O senhor pode me chamar o nome do senhor? O senhor pode me chamar o nome do senhor? Sexto masculino, né? Quantos anos o senhor tem? Cinquenta e seis. Cinquenta e seis? Sua data de nascimento? Vinte e dez e cinquenta e nove. Vinte e dez e novecentos e cinquenta e nove. Tá ok. Qual é o endereço do senhor? Praia Lima, Rua da Manga. Deu da Clara, duzentos e noventa e quatro. Duzentos e? Oventa e quatro. Tem alguma referência lá? O que vem é que a oficina tem uma hora. O que vem é que a oficina tem uma hora. O que vem é que ela é essa? Uma oficina? É, tem uma hora. Qual a oficina tem uma hora? Nove e nove. Nove e nove. Nove e nove. Trinta e oito. Trinta e oito. Quarenta e nove. 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 Aí aqui já é a questão do médico do médico. Tá? O senhor guarda a carteira do senhor. A carteira do deducado do senhor. Como não tem limita? Já está lá? Deixa eu ver se ela está saindo. Para ele também? Pode vir. Vamos guardar aqui, ó. Aí ele vai chamar aqui uma coisa assim. Senta aqui, ó. Guarda em um caminho. Tá bom? Vamos ver. Só bem. Vamos ver se ela está saindo. O médico sai e chama? Não. Pode ficar no quarto. Como é que a chamada do paciente que já está fazendo? Vamos ver se ela está na minha união. Ah, ele já conheceu. Ele já conheceu. Ele puxe comigo na recepção. Ele vai no e... E por acaso. Quem pode chamar? Não, não sei não. Calma, mas como você sabe que já tem alguém lá? Oi? Como você já sabe que tem alguém lá? Você vai falar? É. Eu vou tentar dar uma explicação para você que der, né? Agora, quem já sabe, eu já pregui alguns dois vídeos. Pode esperar. Como quem sabe que eles vão ser chamados de alguém? Bom pessoal, eu vou ficar aqui, não vou continuar com o vídeo gravando Vou ficar aqui na policlínica do Cospó até chegar a próxima recepcionista Se não chegar ao recepcionista, aí eu começo a gravar um vídeo novamente Para saber por que não chegou Obrigado pessoal Obrigado